E aí pessoal, aqui é o Alexandre falando No vídeo de hoje vamos falar de um app que baixa vídeo das suas redes sociais As vezes você está lá com algum videozinho que você queira baixar de alguma rede social sua Ou do Youtube, seja lá de onde for Nesse app você vai ter a possibilidade de poder baixar Então galera, já dá like no vídeo e vamos nessa Então galera, o aplicativo que eu estou falando é esse daqui, SnapTube Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês baixarem E lembrando também, se vocês nunca baixaram nenhum app fora da Play Store Então vocês vão ter que ativar a opção fonte desconhecida Rapidinho vamos aqui, coisa rápida Em configurações, em seguranças E você vem aqui e ativa essa opção fonte desconhecida E aí você vai poder instalar o aplicativo que está aí na descrição do vídeo O link para vocês baixarem Então fazendo isso, de boa Então já vamos aí mexer no aplicativo Aqui de início, essa tela aqui é bem simples Já tem algumas coisas que vocês conhecem Sinceramente nem tudo que está aqui eu conheço Poucas coisas que eu conheço E aqui vamos dar uma leve passada aqui no app O que tem aqui, populares Melhores vídeos aí Os que estão bombando Vídeo de 1080p Aqui a categoria que você vai querer escolher que apareça Aqui galera, em configurações do aplicativo no canto superior direito Aqui você vai escolher a pasta que você queira que baixa Como eu não tenho cartão de memória Eu só escolho uma pasta que você pode nomear Uma pasta ou já botar aqui Aqui eu vou botar na pasta de vídeos E vou voltar Todos os vídeos que eu baixei Vai ser, vai estar lá naquela pasta de vídeos E como é que funciona o aplicativo? É uma coisa bem simples galera Aqui ó, vamos aqui no Youtube No Youtube, vamos lá Está carregando aqui Vamos aqui em algum vídeo, qualquer vídeo aqui Um vídeo aqui Deixa eu ver Vou criar um vídeo rápido Aqui no começo aqui mesmo Vai nesse aqui, vou abaixar aqui Aqui ó, está vendo aqui Já tem uma opção aqui galera Já tem a opção de baixar aqui ó Está vendo? Já estava abaixando aqui o volume Para não ficar muito alto Aqui você já tem a opção de baixar Já aparece aqui ó Aparece as resoluções 720, 480 O tamanho do vídeo E a resolução do vídeo E se você quiser só baixar o áudio Você também pode baixar Se for então de um clipzinho E tem como você tirar só o áudio E ficar com uma MP3 Já está aí a dica Então no Youtube bem simples No Facebook também Bem simples Também não tem nenhum mistério Você clicou no Facebook Você também tem que logar com a sua conta E aí você vai lá Procura um vídeo qualquer E aqui ó Já tem a seta aqui ó Clicou na seta Botou MP4 E pronto Baixou galera Já está lá na pasta De vídeos que eu escolhi lá Aqui galera Instagram Vamos ver no Instagram Instagram galera Muda um pouquinho Um pouquinho a coisa É Aqui ó Deixa eu ver Clicou aqui Apagou E aqui você Vou abrir meu Instagram Deixa eu ver meu Instagram aqui Aqui galera Muda algumas coisas Deixa eu ver aqui Procura alguma coisa Aqui Um vídeo aqui ó Um vídeo aqui Aqui galera Nesse pontozinho aqui ó Tá vendo aqui ó Aqui ó Você vai ter que ir nessa opção aqui De três pontos Você clicou Copiou a URL A URL Voltou lá no Snapchat No Snapchat ó É É costume já No Snapchat Colou Tem que apertar colou E apertar enter E aí ó Tá aqui ó E aqui tem a opção já de baixar Aí você clicou em baixar E baixar o vídeo Tudo muito simples Nada muito complicado E aqui galera Também vocês podem adicionar Coisas que não tem Aqui ó Na tela de início aqui ó Você vem aqui nessa opção aqui De mais Quando a opção de mais Vem aqui na opção Ir para marcador Clicou Foi para marcador Esses que já tem um traço É o que já tá aparecendo Coisas que eu não queira que apareçam Ó Esse aqui eu não quero Não quero Não quero Não quero Não quero E lembrando galera O que vocês quiserem que apareça Vocês vão e cliquem aqui no sinalzinho de mais E o que não tiver Você vem aqui no canto superior direito do app E aqui tem essa opção aqui ó Mais aqui Você clica no mais Você clica lá o nome Do site E a url do site E clica em adicionar Que vai adicionar aqui ó Coisa que não tinha Aqui no app Era do tweet E do twitter Não tinha Eu adicionei Aqui ó Do tweet Tweet não tinha Aqui no aplicativo Eu adicionei aqui Depois eu só Clicar em algum vídeo Lá que eu queira E tem como Eu baixar O vídeo Então galera Isso aí foi o vídeo de hoje Se você gostou Quer sempre estar ligado No que está rolando aqui no canal Se inscreva aí Já dá aquele like no vídeo Compartilha Para ajudar na divulgação do canal E porque vídeos como esse Eu vou estar sempre trazendo para vocês Valeu então E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.